Bem-vindos, nerdinhos, tetudos, fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes, trazendo sempre dicas quentinhas para você. Uma delas é que nós precisamos bastante de Pirates Coins, moedas de piratas durante a evolução no Lost Ark. Muita gente pergunta como é que a gente farma, né? Eu, em uma semana, farmei 50 mil moedas de pirata. E pra que serve, beleza? Outra coisa é sobre essas Currencies aqui de Sailing, né? Giena Coins, Arturos, etc. Eu vou falar um pouquinho pra vocês, principalmente sobre Giena Coins e Pirate Coins, então, que são as primeiras. Sobretudo, como é fácil farmar Pirate Coins, dependendo de onde você vai, dependendo da diária, né? Tem várias diárias aqui que te pagam em Pirate Coins, tem diária da Black Fang, etc. Elas têm recompensas, né? Depois que você passa de nível, ó. Peito te dá Pirate Coins, depois você ganha mais Pirate Coins, depois mais Pirate Coins, 16 mil no final. O The Defense aqui, The Champion, no primeiro nível 17 mil, depois 19 mil, depois 36 mil. Você vai acumulando Pirate Coins pra caramba, né? Fazendo essas diárias, ó. Sea Cleaner, 6 mil, 8 mil, 16 mil, e aí vai. Inclusive, o navio de pirata, se você quiser fazer, o navio Astray, ele precisa que você pegue 300 mil Pirate Coins. Tá? Então, de recompensa aqui nas diárias, pra você alcançar essas recompensas, você vai fazendo, por exemplo, essa quest aqui em peito, né? Marine Taxi Driver. Eu fiz ela três vezes. Aí você acumula aqui 30 na barrinha, e aí você faz esse claim, e aí eu ganhei lá as 6 mil Pirate Coins do primeiro nível aqui. Entendeu? Outra coisa que ajuda muito, a principal fonte de Pirate Coins, no começo, são as ilhas da parte sul aqui, do lado de East Lutera, tá? Que são ilhas de pirata. Então, tem ilha da Remanescência, tem Lost City, que é uma ilha de tesouros. E, sobretudo, essas duas aqui, tá? Freedom Island, Black Fangs Den, Atlas, são essas primeiras ilhas aqui, elas dão muito, tá? Elas dão muita recompensa em Pirate Coins. Serente? Às vezes você faz quest amarela nelas, né? Eu recomendo fazer todas, inclusive. Wisdom, eu não lembro se dá, mas a quantidade de Pirate Coins que você pega, é fácil você fazer todas essas ilhas e sair daqui com cerca de 20, 30 mil de Pirate Coins. Você vai precisar de Pirate Coins pra usar em vendedores pra conseguir coração de ilha, você vai precisar de 16.500 Pirate Coins num ponto crucial do jogo, que é aqui a hora de vir em peito, que é o cruzeiro, aqui o navio de cruzeiro, e comprar uma das canções mais importantes do jogo, que é a gloriosa Song of Resonance. Song of Resonance é a canção que mais abre passagem secreta no jogo, tá? Open Hidden Spaces. Forest Minuet é outra que abre passagem secreta pra caramba, sobretudo pra pegar Mococo. Então, cara, você vai precisar farmar essas Pirate Coins. Outra fonte de Pirate Coins, embora não seja uma fonte muito grande, mas você acaba completando aí alguns desafios semanais, são os eventos aqui do mar, ó. Gate of Wisdom, Gate of Harmony e também o Pull It Out Together. Hum, hoje não tem evento do mar. Mas o ícone é o mesmo aqui, do barquinho. E aí você vai fazer esse evento. Tá aqui, ó. Ghost Ship, Field Bosses, Adventure Island. Ah, não. Sailing Co-op, Verne. É daqui 10 horas. Geralmente é de noite. Então, às 10 da noite tem isso, ó. Sailing Co-op. E você vai fazendo tanto Sailing Co-op quanto você pega também a quest semanal de sailing. A Gift from the Sea. Então, você completa a quest semanal, ganha materialzinho, ainda farma essas gloriosas moedas de pirata. Então, vou mostrar pra você também. Além de coração de ilha, coração de gigante, sobretudo de hiena coins, tá? A hiena coins você usa pra comprar muito coração de gigante, que é um outro colecionável. E masterpiece, que são os quadros, né? São itens colecionáveis que te dão bônus muito legais. Você também faz isso aqui, ó. Além de usar pra hiena coins. Primeiro, você pode comprar tripulação pro seu navio, pra todos os navios. É importante, é essencial? Não, mas é importante, é legal. Você pode trocar essas hiena coins que estiverem sobrando em pirate coins, eventualmente. Arthur's coins é lá do outro lado do oceano. Essas aqui são mais pra frente, tá? Mas, sobretudo, material de elevação de personagem, tá? Os fragmentos que você usa pra melhorar a sua guia. Você tem um estoque desse por semana. No meu personagem principal, eu comprei esses todos aqui também, a partir do momento que você passa da guia 800. E pra tudo isso, você precisa de pirate coins. Então, é importantíssimo que você farme pirate coins pra caralho, tá bom? Sendo muito cru pra falar com vocês. Então, é isso. Sobretudo, pras hienas coins e para os... É, pros vendedores que usam hiena coins. Por exemplo, aqui em Black Fangs Den, tem Masterpiece e tem Coração de Gigante. Nessas outras ilhas de pirata aqui, tem Masterpiece e Coração de Gigante. Cada um deles custa 3.300 hiena coins. Então, quando você tiver baúzinho de hiena coins, você vai querer abrir hiena coins e acumular essas hiena coins. Se você não for usar pra frente, e geralmente usa, você pode transformar em moeda de pirata também e ter um bom balanço aí de moeda de pirata. Beleza? Espero que tenha sido útil pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, compartilha e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv. Barra Jogue Como Ogro. Um beijo do Ogro, nosso conteúdo é diferente. Um beijo do Ogro, nosso conteúdo é diferente.